Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai fazer um vídeo de treinamento para melhorar bastante o seu controle, um exercício muito top, espaço reduzido, então não perca, fica comigo até o final, beleza? Mas antes de a gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, o link está aqui na descrição, então se você ainda não conhece, clica nesse link e vem treinar comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São centenas de exercícios para você poder melhorar a sua técnica, a sua performance, além do curso de drible, são 10 dribles aí, muito fera, beleza? Então sem mais enrolação, bora para o vídeo aí e é nóis, vamos lá! Galera, vamos lá para o exercício então, muito massa aqui, eu montei aqui 5 pratinhos pretos e 4 amarelos, então a gente fez como se fosse uma cruz aqui, onde a gente vai fazer um circuito em volta dessa cruz aqui, super bacana, fazendo zig-zag. Então ó, eu vou iniciar aqui pelo lado esquerdo do pratinho, tá? Para dar o contorno certinho, para me fazer o exercício. Então eu vou sair daqui, posso trabalhar com as duas pernas, na hora que eu chegar no cone do meio, eu faço a virada sempre para a direita, então eu vou sair para o amarelo. E aí eu vou fazendo o contorno até o final, vai e volta, certo? Trabalhando com as duas pernas, finalizei, passo para a direita novamente e vou dando sequência. Certo? Finalizei de novo no meio, continuo dando sequência, certo? Para o lado, até chegar no início de novo, trabalhando com as duas pernas, beleza? Até finalizar e sai, beleza? A gente fez aqui em alta intensidade, alguns exemplos, tenho certeza que vocês vão curtir muito, vocês vão ver como é que fica aí. Então procura um segredo, tá pessoal? Bola sempre pertinho do pé, tá? Controle total ali para você executar com velocidade e precisão, beleza? Se você começar a tocar muito forte, bola longa, longe do pé, vai ter muita dificuldade de fazer esse exercício, beleza? Porque tem muita mudança de direção, fechou? Confere os exemplos aí então. E aí Música Galera, então é isso aí, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina muito, esse exercício é muito fera, vai ajudar você a melhorar muito a sua técnica e o seu controle de bola, tá certo? Beleza? E não se esqueça, o link da Footcrack tá aqui, cara, então clica nesse link, vem treinar comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, fechou? Valeu, tamo junto e é nóis! Valeu! Música